Tudo bom meus amigos, como é que estão? Eu não estou tão bem que eu estou com uma meia aqui na cabeça Eu não tinha gorro para botar Aí achei essa meia aqui Ficou um negócio meio esquisito E aperto porque, né, cabeça grande Meu nome é Darlon Cursino, sou produtor desse canal Darlon Cursino Produções Na plataforma do Youtube E outros canais que estão ligados no link nesse Que vocês vão procurar Porque eu faço isso para vocês procurarem, pesquisarem Porque é bom, aumenta as ideias Aumenta a... Enfim, aumenta o que tem que aumentar E eu queria hoje mandar um salve Para o nosso amigo Everton Eduardo Everton Eduardo Que está sempre dando like aí Eu não sei Everton que região tu é daqui do sul Daqui do Brasil Mas aqui no sul a gente não manda salve A gente manda um quebra costela Quebra costela é um abraço bem apertado, né Que é quase literalmente aquele de apertar, quebrar costela Então o comandão salve, mas vou corrigir para uma observação O comandão quebra costela também para ti É um cara que perde o tempo dele me assistindo aqui, né Não deve ter coisa melhor para fazer, mas tudo bem Fora nossos 25 colaboradores, né Que esses aí são pessoas que a gente não pode fazer esse tipo de brincadeira Eu... esse mês Eu mandei um... eu andei meio ocupado, né Primeiro eu comecei a... o mês com a avó internada no hospital Ficou uma semana, né, para tomar os remédios, tudo bem Depois teve o aniversário dela Depois teve a Páscoa Depois teve o aniversário da minha mãe, né E encerrou o mês agora com ela no hospital de novo Fora meus dias de... de serviço, né Então ficou o mês muito corrido que eu não pude fazer mais vídeo Mas agora está tudo bem, minha avó está em casa Foi só para tomar os remédios mesmo Ficou uma semana lá, né E... e agora estou mais tranquilo E hoje eu queria trazer uma fruta diferente para vocês Que eu acabo de comprar no mercado Vou... vou dar o preço aqui Custou... 6,83 Mas uma cor que já atenção no nome dela é Pitaia P-I-T-A... W... não Y... é... A Então é Pitaia... Poupa branca Eu vou tirar ela aqui do saco E ela me chamou a atenção Pô... tem um cheiro de terra E... e aí ela... eu achei de longe que era uma manga rosa Mas ela tem esses pretubelã... pret... esses calomos aqui, né E agora que eu notei que ela tem um cheiro de terra Principalmente aqui que deve ser onde ela fica pendurada Eu andei pesquisando no... na internet, né Primeiro vídeo que eu faço uma pesquisa concreta mesmo, né Que ela vem aqui do... a Pitaia, né Que aqui está escrito P-I-T-A-I-A É... é uma fruta do América Central e México, né Tem três tipos, mas só que isso eu vou botar na descrição pra você pesquisar, né Porque eu gosto que o meu público amplie os horizontes, né A sabedoria, né E vamos cortar, então Ela... ela é um... Se plantar semente Pelo que eu vi aqui Leva sete anos Mas se plantar o broto Leva dois anos Um ano E o... E o... E a flor dela só abre à noite Não abre de dia Bom, vamos ver E eu só espero que ela não tenha esse cheiro de terra Vamos ver aqui Ela é assim, mas branco não é... é cinza E tem cheiro de... Quasei no nariz ali Tem cheiro de babosa De... De caule, de folhagem Tem umas... Sementinhas ali, a polpa dela Sabe quando corta grama Grama de jardim Vamos ver o gosto Diz que é um rico... Uma rica fonte de nutrientes Vou pegar um pedaço aqui pra provar Vamos ver aqui Nossa Ela tem um gosto de... Cara, é bom... Um gosto de melancia Mas não... Não é exatamente melancia Não tem cheiro Não tem cheiro Eu já comi uma fruta igual a essa Agora não lembro o que é Mirelle 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 Vou pegar um pouquinho Prova aqui isso aqui Tá perdendo Gente, ela é muito parecida com uma fruta Que eu esqueci o nome Ah, que pena Esqueci o nome da fruta Mamão Mamão Mamão, mas ela não tem aquela acidez do mamão Parece aquele mamão branco É que faz tempo que eu não como mamão É Aquele mamão assim Mamão branco A gente é muito boa Tem que comprar Aqui no sul não tem É a primeira vez que eu vejo essa fruta E não tem cheiro Bom Eu Vou aqui continuar comendo essa fruta Porque acho que isso aqui é viciante Gente do céu E Até mais Muito obrigado Por assistir esse vídeo Por assistir esse vídeo Ficar aqui com a Pitaya Com gosto de mamão Vou ver se eu consigo as outras duas As outras duas Dois tipos de Pitaya Até mais Muito obrigado Tchau